A gente descobriu, gente, muito legal. Um grupo no Guarujá, lá no litoral de São Paulo, que já faz um trabalho semelhante há pouco mais de 10 anos já. Que lindo, olha só o nome. São os Anjos do Verão. E eles já ajudaram a tirar muitas famílias desse sufoco, desse terror de perder de vista a criança no meio da multidão da praia. Você fica doido, gente. E a nossa maravilhosa repórter, Thalita Moretti, foi lá conferir. Presta atenção, gente. Roda, por favor. E vamos bater palma. E vamos bater palma. O que parece festa, na verdade, é um sinal de alerta. Lucas pedindo. 11 anos atrás, o Rui sofreu um trauma muito grande. O filho dele, que na época tinha dois aninhos, se perdeu aqui no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. E a partir daí, ele resolveu criar o projeto Anjos do Verão, que lhe ajuda a encontrar crianças perdidas na praia, né, Rui? Como é que foi isso? Eu estava com um grupo muito grande, então dá essa impressão que, quando você está com muita gente da família e amigos na praia, dá a falsa sensação que todo mundo está olhando, como aconteceu comigo. E num piscar de olhos, ele desapareceu. Num piscar de olhos mesmo. Augusta que o diga. Ela também passou por isso com o filho dela. Eu estava na barraca, pedi para ele levar, ele falou assim, eu vou com o vovô, porque o vovô estava na água. E foi tipo o tempo de eu arrumar a cadeira, fazer alguma coisa assim. Eu olhei assim para o meu pai, ele estava sozinho. Falei, cadê o meu filho? O que você sentiu nessa hora? Meu Deus, perdi meu filho. Meu, é desesperador. Foi para acabar com esse desespero que Rui se uniu a outros voluntários. Criamos um guarda-sol na praia, o bandeirão para criar a referência visual e usamos o bate-palmas, que é o bate-palmas cantando o nome da criança perdida, para multiplicar a informação. Ou seja, aquela informação que era só minha, do guarda-vilha e da mãe, de repente são de milhares de banhistas ajudando a dizer que é uma criança perdida conosco. Quantas crianças vocês já ajudaram? Nesse momento, 1.270 crianças em 11 anos de trabalho voluntário via bate-palmas. Os números vêm caindo. No litoral de São Paulo, foram 756 casos em 2015. E em 2016, 673, segundo o Corpo de Bombeiros. Muito provavelmente também pela conscientização dos pais, né? Tomarem o maior cuidado, chegar na praia. Conscientização e prevenção. Palavras-chave nesse ambiente. O que você fala quando as pessoas chegam na praia? Eu peço que quando vejam o bandeirão, passe por nós, coloquem pulseiras. Então a grande dica é pulseirinha com identificação, procure bombeiro, a criança um pouco maior, memoriza o celular, coloque uma roupa chamativa, um bonezinho, um chapéu, para não perder o contato visual com a criança. É fundamental orientar. E também o ponto de encontro fixo. Um prédio, um restaurante. E falar, se por acaso nós nos encontrarmos, é aqui que nós vamos nos ver novamente. E nessa pulseirinha, quais são os dados que vocês colocam? É comum que a maioria das pessoas coloquem o nome do papai, da mamãe e da criança. É perigoso por conta daquele falso sequestro, né? Então nós decidimos criar uma rede, um número específico de rede social, de mensagem, para que as pessoas possam nos contatar através de lá. Então ao invés de colocar o nome da família e da criança, colocamos anjo do verão. Então qualquer um de vocês que esteja na praia, e você em qualquer praia do Brasil pode ser um anjo. Ou seja, mande aviso, diga que praia é e que cidade é. Porque se alguém encontrou filho daquela mamãe, daquele papai, e nos avisar, a gente faz o ponto de encontro virtual através da nossa rede de mensagem. A gente pode ajudar crianças e famílias do Brasil inteiro, porque a gente vai estar online o tempo inteiro para atendê-los. Mas também tem adulto, né? O adulto é um pouco mais orgulhoso, não pede ajuda. Geralmente nós é que observamos e vamos lá perguntar, o senhor está perdido? Ah, sim, me ajude. É um caso menos reincidente, né? Mas a maioria absoluta é de crianças abaixo de 10 anos. Lucas Pevito! Ah, e sabe quem é esse aí? O Lucas, o filho do Rui que se perdeu quando era criança. Agora ele é um dos voluntários do projeto e torce para que essa cena nunca se repita com outras famílias. É muito triste ficar sem o filho. Você fica preocupado, provavelmente muito preocupado, porque é a vida da criança e tudo mais. Hoje em dia você não precisa mais de pulseirinha, né, Lucas? Hoje em dia não, hoje está mais fácil. E graças a Deus essa corrente já está funcionando e muito, gente. Vocês viram que já diminuíram muito os números. Obrigada. Eu acho que a gente está precisando de isso. Vamos lá. Hoje em dia eu fiz um bom assorto por cada dia. O que é isso?